Oi, João, tudo bem? João, eu sou apaixonada em roteiros, mas pra isso, né, nada como uma boa leitura. Roda aí. Oi, moço. Olá, tudo bem? Você dá uma ajudinha pra mim? Que tipo de ajuda, moço? Porque eu tô querendo ir embora pra casa, eu tô sem dinheiro. Aí eu vou fazer uma proposta pra você, inusitada. Sim, exato. Te mostro o caminho da felicidade. O caminho da felicidade? O que você acha? O caminho da felicidade. O caminho da felicidade, moço. Deixa eu ver quanto que eu tenho. 20 reais, vai. Se você tiver 20, dá pra mim ir pra casa, tranquilo. Que vozeirão que você tem, né? Aqui, ó, caminho da felicidade. Você tá de brincadeira comigo? Não, não, não. Vamos vir, vamos vir. Você que você ia me mostrar? Quê? É. Onde você tá falando? Vamos rir, vamos rir, vamos rir. O que é isso? Onde você tem o seu dinheiro? Agora você tem que aprender. Fala direito comigo. Vai pra ter dinheiro, dá licença. Oi, moço. Posso sentar aqui um pouquinho com você? Pode sentar aí. Ai, sabe o que eu quero te fazer? Proposta inusitada. O propósito é esse aqui. Tô mostrando o caminho da felicidade hoje. Ah, é? É, porque eu preciso ir pra casa. Aí você me dá uma graninha e eu te mostro o caminho da felicidade. Olha agora! Eu sou 20. Tem 20, então. Olha, tem 20. É tudo que eu queria mesmo. Mas você vai mostrar o caminho da felicidade. Vamos, amor. Ai, não pegou nem nada. Não pode ser aqui. Ai, que bom. Porque eu precisava ir pra casa. Ó, Caminho da Felicidade. Não, mãe. É um livro. Muito bom. Eu tô gostando. Eu comecei a ler. Eu tava pensando que era outro caminho da felicidade. Então eu devolvo meu dinheiro. Eu não quero. Não, você não sabe ler por isso, né? Não, nem gosto de ler. Você não quer ler um livro pra sua cultura, você pensa uma pessoa melhor. Você não quer ler outra coisa, hein? Você não quer ler o caminho da felicidade, não era isso? Ai, meu filho. Então se você não quer ler o livro, não quer nada, então tchau. Simples assim. 20 reais já deu, eu vou embora. Sai, me lá. Você quer ver mais pegadinhas como essa? Se inscreva-se no canal e assista as pegadinhas mais sensuais na internet.